Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Carolina Pales e no vídeo de hoje eu vou te mostrar duas atividades para você trabalhar o folclore com as crianças da educação infantil e do ensino fundamental. Quer saber como? Então fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Bom, no vídeo de hoje a gente vai utilizar a lata do folclore. Você conhece a lata do folclore? Ainda não conhece? Então, ó, o link está aqui na descrição desse vídeo. A primeira atividade que eu vou mostrar é uma atividade para a educação infantil, né? Para esse público da educação infantil. Vai trabalhar os campos, o eu, o outro e o nós. E escuta, fala, pensamento e imaginação, tá? Então vamos lá. Para fazer essa primeira atividade, vocês vão precisar de uma lata, né? Eu estou usando essa lata aqui, ó, com a tampinha. Do arquivo, né? Ó, o arquivo ele vem assim, né? Com as imagens e o nome. Vem com o rótulo, tá? Tanto aqui da lata quanto da tampa. E vem com as charadinhas. As charadinhas eu vou utilizar na segunda atividade, né? Por enquanto eu vou usar só essa primeira parte aqui, tá? Eu vou trabalhar com o público da educação infantil. Então, o primeiro passo, você vai recortar, né? O rótulo, né? Que vem no arquivo. Então você vai adquirir o arquivo. Vai baixar o seu computador, né? Vai recortar, vai imprimir, né? Primeiro. Vai imprimir, vai recortar e vai colar na lata de leite em pó, tá? E vai recortar também as fichas. Bom, como eu tô trabalhando com a educação infantil, eu vou tornar essa lata um pouco mais lúdica, né? Então, eu vou transformar essa lata e vai precisar de tesoura, durex ou fita crepe ou dupla face. Eu tô usando o dupla face aqui porque é o que eu tenho aqui no momento. Fita ou fitilho, tá? Eu tô usando o fitilho aqui porque é o que eu tenho aqui no momento. Então, primeiro você vai pegar o fitilho, né? Vai medir mais ou menos assim. E vai cortar. Mais ou menos desse tamanho assim, tá? Então, o primeiro passo é cortar os fitilhos. Ó, cortou. Você vai pegar a fichinha da lata do folclore, né? Vai colocar aqui atrás, ó. Tá vendo? E vai colar com a dupla face, o durex ou fita crepe. Ainda virando esse arquivo aqui, vai precisar, vai pegar mais um pedacinho, vai colar aqui. Pronto, né? Depois que você colocar a fita, né? Ou barbante, ou fitilho, igual eu fiz aqui, vai ficar desse jeito aqui, ó. Os personagens vão ficar unidos uns aos outros, tá? Ó, o que você vai fazer agora? Agora você vai colocar o personagem dentro da lata. Então, vou começar aqui por esse aqui. Aqui. Como essa lata tem um rótulo aqui na tampa, então a criança não consegue ver. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as crianças em roda. E vai passar a lata, né? Pra criança sentir, chacoalhar, ver aqui a escrita, né? Ver o desenho aqui. O que será que tem aqui dentro? Você vai aguçar toda a curiosidade da criança, né? A criança pode sacudir, só não vale olhar. Bom, depois, feito isso, você vai colher as opiniões do que tem dentro dessa lata, né? O que será que tem dentro dessa lata. Vai colher essas informações. Pode organizar essas informações no blocão, tá? Depois, você vai mostrar, né? Vai fazer a revelação. Aí, você vai abrir e vai começar a tirar. Como eu coloquei aqui, ó, o fitilho. Quando você levantar, ela vai sair assim, ó. Olha que legal! Então, se quiser fazer menor, né? Também fica legal. Sim, tá? Aí, a cada personagem que você for mostrando, você pode estar falando um pouco com a criança. O que lembra isso daqui? O que será que ele faz? Pode contar um pouquinho da história da lenda, né? Vamos puxar outro. E esse aqui, alguém conhece? Alguém já viu? O que será que ele faz? Aí, pode contar um pouco da lenda, né? Assim, você vai conversando e vai falando um pouco mais sobre a lenda por trás desses personagens. Depois, a minha sugestão é você fazer um texto coletivo. Olha aí, você trabalhando, ó. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Com esses personagens, né, da lata que aparece aqui, você vai criar um texto coletivo, né? Vai misturar esses personagens num texto coletivo da turma. Depois, você pode imprimir esse, digitar, imprimir esse texto, né? Pode colocar e deixar exposto na sala. Enfim, você pode brincar com esse texto que as crianças vão inventar a partir desse recurso, dessa lata do folclore. Gente, é um investimento que vale a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque você pode usar esse ano, pode usar o ano que vem, pode utilizar o outro ano. É só ter cuidado. Ela vai estar prontinha aqui pra você utilizar com os seus alunos, né? E aqui eu te mostrei, né? Eu mostrei pra vocês esse jeito de estar trabalhando a lata. Mas você pode simplesmente tirar essa parte aqui, plastificar e apresentar, né? Com a mãozinha mesmo, né? Cada criança vai lá, tira um personagem, né? Você pergunta pra criança que personagem é, se ela conhece ou não. Também é uma forma legal e interessante de trabalhar com esse recurso. Bom, isso é pra educação infantil, né? Exploramos a educação infantil e agora vamos para o ensino fundamental. Para o ensino fundamental, eu vou utilizar essas charadinhas. Ah, mas eu posso usar essas charadinhas que é educação infantil? Pode, né? Até pode. Mas você tem que primeiro trabalhar a lenda com a criança. Porque às vezes você vai falar, né? Vai fazer a pergunta da charadinha e a criança não vai saber responder. Então, primeiro trabalha desse jeito. E depois você pode até trabalhar com as charadinhas, né? Também que eu vou mostrar aqui. Então, as charadinhas estão aqui. Você pode colocar na rodinha assim, né? De cabeça pra baixo. A criança vai pedir pra uma criança pegar. Se estiver lendo, se a criança estiver lendo, pode pedir pra ela ler, tá? Mas tampem a resposta aqui pra criança não ter acesso a resposta, né? E se a criança não souber ler, você vai ler pra criança. Quando o homem se transforma em lobisomem? Hum, lobisomem, que personagem é esse? Aí você vai na lata e tenta achar o... A criança vai tentar achar o lobisomem. Então, você vai associar aqui ao lobisomem, né? Ah, na lua cheia. Aí outra criança. Quem é o personagem que parece um jacaré? Aí a criança vai dar a resposta. Aí você vai achar aqui na sua lata, né? Nessa atividade, eu sugiro que os personagens estejam só classificados, tá? Porque se fizer assim na cordinha, vai demorar muito tempo. Então, pega o personagem aqui e mostra. Olha lá. É a cuca. Olha como é que é a cuca. É assim. Se você quer saber como adquirir essa lata, é só clicar no link aqui que tá na descrição desse vídeo, tá? É um investimento que vale a pena. Vale muito a pena ter em sala de aula. É um recurso muito versátil, né? Você pode utilizar há vários anos. E ainda mais você. Se você é professora que trabalha tanto com o fundamental como com a educação infantil, e às vezes tem que criar recurso fundamental, recurso para a educação infantil, né? Então, com esse recurso aqui, você pode utilizar tanto a educação infantil como no ensino fundamental. Então, vale muito a pena ter esse arquivo, né? Ele vem em PDF, pronto para imprimir. Gostou? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!